What's up? Seja muito bem-vindo e marque as notificações para não perder nenhum vídeo, tá galera? Então vamos aqui correndo para esta base Galera, ontem eu peguei uma base sensacional Tinha muitos sensores de calores Mais do que a base lá do GTA Killer 5 E muitos kit médicos e tal Mas só que galera, eu tô com um problema horrível Horrível, tá me deixando até triste isso, tá galera? Do jogo tá fechando Eu consegui entrar na base faltando 5 minutos Mano, 2 minutos Para ela sumir, tá galera? Eu não fui nem de moto Aí eu falei, mano, não vou nem gravar Aí eu consegui pegar os sensores de calor e os kits médicos Mas não morri, né? Para poder levar mais itens para a base Então é isso, tá galera? Eu tô até triste com isso, tá? Mas vamos que vamos, vamos que vamos Que hoje a gente vai conseguir gravar um vídeo sensacional aí galera Então deixa o tapão Tapa aí no joinha, vamos lá Chegamos aqui na base do invasor Ó, um grande salve aí para a galera do clã, tá? Tamo junto É nóis Galera, tá tendo vagas aí para o clã Eu tô removendo algumas pessoas Que infelizmente ficaram inativas no jogo Deve ser devido a esse lag também, né galera? Porque eu tô vendo aí que tá geral O meu celular eu não vou dizer assim Nossa, meu celular... Tô vendo pelo lugar errado Meu celular é uma maravilha, né? Que é um LG Q6, tá galera? Mas só que roda outros jogos de boa Vamos ver, né galera? Se com o tempo eu consigo Sei lá, né? Tá comprando um celularzinho melhorzinho aí Beleza? Para a gente poder tá fazendo uma gameplay Que eu gosto muito de gravar Last Day, galera Isso que tá me deixando muito triste Eu não tô nem conseguindo gravar outros jogos Por causa disso, mano Eu gosto muito do Last Day, mano E ele não tá querendo que eu jogue Então... Tá difícil, né? Tá difícil Vamos estourar um C4 aqui Provavelmente já vai vir zumbi Porque vai fazer 22 de barulho Então vamos arrastar eles pra cá Negócio seguinte Vou dar uma aceleradinha aqui Porque eu vou matar eles nos espinhos Já era eliminados E é o seguinte, tá galera? Vai ter esse cômodo aqui Eu até levo a impressão Que eu já peguei essa base, viu, mano? Esse cômodo aqui tem 3 baús lá Que não tem nada dentro, tá? Eu fiquei até meio curioso Quando eu vi os baús Falei, caramba, mano Que legal, velho Vai ter aí bastante coisas, né? Mas não, tá galera? Mas não Então vamos abrir esses baús aqui E galera, a base que eu peguei ontem, mano Eu fiquei realmente até chocado, tá? Porque, mano Foi um inventário de sensor de calor E... Peru, né? Pra poder colocar pros cachorros Veio também... Mano, um inventário cheio de kit médico De kit médico mesmo, tá? Veio até algumas ataduras, mas... Mas os kit médicos... E eu enchi o meu inventário, galera Eu enchi Deixa eu colocar essas coisas já lá pra moto Eu enchi o meu inventário Eu queria muito ter trazido esse vídeo aí pra vocês, tá, galera? Porém, infelizmente aí, né? Deu zebra Deu zebra Vamos colocar os itens pra cá E aí, galera? Parece que a invasão aqui Bem, 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 bem Michuruca, né? Bem Michuruca Mas vamos colocar os itens aqui pra moto Pra ver... Pra gente poder... É, vou levar esses ferros aqui também Vou colocar essas coisas pra cá, né? Pelo menos eu tô conseguindo jogar, galera Eu tô agradecendo que eu tô conseguindo jogar, tá? Tá ótimo Tá ótimo Pode ter vindo uma base ruim aqui Mas pelo menos eu tô conseguindo jogar Então tá bom, galera Tá bom Vamos ver aqui Vou pegar... Vou pegar essas coisinhas aqui Ó, tem mais... Mano, vou levar até água Vou levar tudo aqui Beleza? A gente vai colocar mais coisas ali na moto Será que vai vir zumbi? É, veio zumbi Mano, deixa eu escostar nessa parede aqui Vai lá, cachorro Mata eles aí Deixar o cachorro matando eles Eu vou dar uma ajudinha pro meu cachorro Que ele tá ficando cansado E já conclui a tarefa Que tem que causar dano aí Com um pedaço de cana, né? A missão diária Também eu tenho que comer três perus Tá, galera? Assado Por isso que eu já trouxe até um peruzinho aqui Sucesso Vamos ver o que veio aqui nessa... Ó, um bilhete vermelho, tá? Ele me roubou isso aqui, tá, galera? Vamos colocar mais algumas coisas aqui na moto E os itens foram esses Não veio coisa muito boa não, tá, galera? Não veio muito bom não Mas fazer o que, né? Fazer o que? Vamos colocar essas coisas pra cá Deixa eu já distribuir isso aqui na moto Esse é o tipo de base pra gente poder tá aumentando os dias aí da invasão Né? A gente consegue aumentar os dias da invasão aqui Através desse tipo de base É o seguinte Deixa eu colocar esses machados pra cá Pra cá Beleza Não tem mais nada aí pra gente poder tá pegando Eu acho que eu vou destruir até algumas bancadas aqui Eu já vou tá morrendo de fome, né? Que eu tô já há um tempo Vou pegar esse aqui Um bilhete vermelho E acredito que foram esses os itens, tá, galera? Vamos ver Eu não vou levar essas Vou fazer trocas aqui Então, beleza Deixa eu já comer um Pimpero assado Porque é o seguinte Vamos ver aqui o que eu faço Vou trocar isso aqui por isso E fechou, tá, galera? Fechou Não temos mais nada aí que a gente possa tá levando Beleza? Fechou Dá pra gente quebrar aqui essas bancadas? Vamos ver se tem algumas bancadas aqui pra gente quebrar É, eu não vi aqui na picape, né? Às vezes Fuleiro, não tem nada A TV aqui Mano, eu só vou quebrar essa daqui Pra ver se a gente consegue Ah, minhas machadinhas tá lá Então não vou quebrar, não Porque às vezes pode ter carvalho ali dentro, tá, galera? Eu tô curioso pra ver se tem carvalho ali dentro Vai saber se tem carvalho, né? Vamos ver se tem carvalho aqui Carvalho sempre é bom Pode ser um ou dois Sempre é bom Não, não teve nada Então é isso, tá, galera? Aquela parte ali Vai ter um baú com couro Um baú com sucata Garrafinhas de água vazia Então não compensa, tá? Se vocês quiserem tá abrindo ali Vai precisar de ser quatro Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Mano, dá uma ajuda aí, tá, galera? Deixe seu comentário Sua avaliação no vídeo aí Pois, mano, tá muito treta Poder gravar Last Day, né, mano? Comenta aí se tá acontecendo com você Se você tá travando também Se o jogo tá fechando Mano, ontem... Foi incrível ontem, tá, galera? Agora eu vou fazer as missões aí Vou gravar mais alguns vídeos aqui pra vocês Tudo bem? Espero que ocorra tudo bem, mano E eu te espero aí no próximo vídeo Um grande abraço E até o próximo Falou!